momento de ver vamos falar sobre orgasmo orgasmo pessoal vem de organismo você pode ter orgasmo sozinho porque as fontes e as redes que tem nosso organismo elas fazem isso dica vai tomar um banho bem gostoso deixe cair aquela água gostosa toque no seu corpo todo do cabelo aos pés genitália toque em tudo coloque uma música que você possa ver como essa que eu coloquei agora do pleito e gledi de corpos juntos se você tá sozinho espere ter uma pessoa legal e do bem você não é lixo pra ter qualquer pessoa então o toque no seu corpo para o organismo é e o orgasmo comprovadamente é o seguinte como vem de organismo então nós primeiros tem primeiro temos que ter um orgasmo absolutamente individual para depois termos o orgasmo com nosso parceiro com nossa parceira tudo que envolve cheiro entendeu o chocolate e trabalha com o teu olfato e e e e saborei toque no seu corpo ouça a música e coloque clipes eróticos se toque toque na cama no travesseiro na música antes de você e ter o seu parceiro e tocar e e e e sinta um bom vinho e e técnicas que eu ensino para as pessoas no consultório às vezes às vezes até simples e óbvio demais mas que as pessoas deixam de fazer sabe pois é orgasmo primeiro é você tocar no seu corpo no seu banho no seu hidratante homem e mulher o seu perfume e cheiro o seu vinho a sua água a sua fruta enfim o seu chocolate sentindo cheiro e sabor de tudo aquilo que é gostoso buscar lembranças saudáveis é que não te entristeça é óbvio é se você está acompanhado acompanhada ótimo se não tiver busque uma pessoa bacana para estar com você nós somos energia quântica a orgasmo significa soma e troca primeiro com você e segundo com o teu parceiro ou a tua parceira evitando pessoas ruins negativas com energia porque estar com alguém trocando energia sexual é especial demais para você estar com lixo e se você está com porcaria é porque você está com semelhante então se afaste disso tá dá tempo de você se afastar cleiton e credir paixão então cuide do seu orgasmo todo mundo sem exceção tem orgasmo exceto pessoas que estão passando por doenças e dores naturalmente mulheres que passaram sofreram traumas enfim que também estão passando por alguma dificuldade e tudo mais existem muitas músicas que são absolutamente libidinosas e sensuais de javan quando canta o oceano você diz água em mim eu o oceano fagner quanto canta quem dera ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar fazer robulhas de amor pra te encantar e uma música que eu considero é muito sensual é do rob williams rob williams rob williams quando ele canta madonna x madonna madonna então veja você vai estimular todo o seu canal todos os seus canais todos os seus canais sensuais tá você pega o seu vinho você pode fazer isso só tocar no seu corpo ter pensamentos positivos de que você é gostosa de que você é gostoso tenha seu orgasmo em primeiro lugar você com você depois você vai se sentir tão confiante que a tua troca com teu parceiro com a tua parceira palavra de sexóloga vai ser excelente dance com você toque a música homem e mulher isso é pra você fazer sozinho é técnica e você vai perceber que você é uma pessoa gostosa que você é uma pessoa que tem tesão pra você poder sumar sumar essa energia poderosa com outra pessoa você vai poder sumar com alguém bacana porque nós somos prótons, íons, elétrons, moléculas hormônios então todos nós temos orgasmos porque vem de organismo então o nosso organismo não estando doente não estando com dores não estando com traumas ele responde ele responde basta você acionar que ele responde she's got to be I'd say to be my love então música tocar o seu corpo se estimular com fruta chocolate dance homem e mulher se toque se sinta absolutamente sensual e você vai perceber que você vai agregar sexualmente com a sua parceira com o seu parceiro bad madonna seja sua madonna seja seu madonna assim como eu ensino N brincadeiras para as pessoas que querem trabalhar sexualidade no consultório se inscreva no meu canal dê seu like seja vinho orgasmo primeiro esse é um dever seu do seu organismo depois com o parceiro combinado? beijo até o próximo momento de ruba E assim ficou pronto.